Uhul, uhul, filha da marca! Olha lá, seu salafrário! Olha lá, meu irmão, tá no meio do caminho do Homem-Aranha, filho! Fala, meu brother! Que isso? Que isso? Vem do xixu, vem aqui, fica bravo aqui! Toma, bandido! Bandido! Tá maluco, rapaz? Tá achando que vai bater no meu carro assim, bandido? Bora, 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 bora! Antes que a polícia venha, vambora, 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 vambora! Nós deveríamos ter jogado teia, né? Com certeza, filha, eu joguei a minha arma e ela tira valas de teia! Eu quero ver a sua Ferrari! Ah, minha Ferrari! O quê? Uma criança andando de Ferrari? Capaz mesmo! Não é pra deixar, meu amor! Não quero saber dessa criança andando na nossa Ferrari! Opa, a polícia tá vindo atrás da gente, ó! A polícia tá vindo atrás da gente, ó! Vamos ver, vamos ver! Não! Fala pra polícia que teve tiroteio na praia! A gente é muito tronco! Vou pegar aqui! Cabelo verde, cabelo verde! Cabelo verde! Lamborghini Ferrari! Aí, chefe! Por acaso, tem o Coringa no meu cumpadre? Que susto, velho! Você é o Coringa? Fora o Coringa, eu vou te dar tênis! Não, 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 eu sou o Coringa não, eu sou o primo dele, eu sou o primeiro, mas eu sou palmeirense. Ah, é palmeirense? Pera aí, papai! Olha a aranha! Fala aí, galera! É o amigo da vizinhança com vocês, fala pra mim! Opa, seu polícia, algum problema aí, seu polícia? Seu polícia, o Mirage, o cara que ela toma... Deixa eu perguntar, deixa eu perguntar um negócio aqui primeiro. Pera aí, meu de soltar. Pera aí, rapaziada, pera aí, ouve aí, o que é mais forte, o Super Shock ou uma aranha? É o Homem-Aranha! 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 De graça, tem o polícia! Me dá o trocado, Homem-Aranha! Para o Alequina, embora, cara! Levaram o Alequina? Quem levou? Ah, foi o palmeirense, né? Foi o palmeirense! Olha, palmeirense! Fala pra mim, meu chefe, o que você quer? Tu não é o Coringa mesmo, não, né, cumpai? Deixa eu pegar o carro do papai! Vai roubar meu carro, filha da mãe! Vai roubar meu carro não, maluco! Eu não vou roubar seu carro, papai! Você viu ele tentando, filho? Corre, 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 corre! O que aconteceu? Por que me cataram o palmeirense, cara? Não, o carro é meu! Volta aqui, volta aqui! Não, 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 não! Volta aqui, seu filho da mãe! Aí, os caras estão se atirando ali, corre, polícia! Corre, polícia! Tive que meter o Miguel, senão ia dar merda! Não, mas o meu filho... Ai, eu fico com raiva! Meu filho, roubou meu carro! Não pode ser! Não era pra ele ter roubado meu carro! Eu vou ligar pra ele! Eu vou ligar pra aquele pirrado! Agora mesmo! Cadê ele? Tá fora de... Ô, rapaziada! Acabaram de roubar meu carro aqui, rapaziada! Acabaram de roubar meu carro aqui! Acabaram de roubar meu carro aqui na cidade, cara! Meu filho e a minha mulher roubaram meu carro! Mas como assim, cara? Por que você não largou uma teia nele? Eu tentei, né? Eu tentei pegar meu lançador de teia! Pei, pei! Mas eu errei, entendeu? Que isso, cara? Tinha que ser melhor de mira, hein, cara? Pô, cara, muito ruim de mira aí! Mas aí, se vocês virem uma Lamborghini aí, vocês me falam! Lamborghini... Tipo uma Ferrari vermelha, tá ligado? Com a roda azul! Que isso, mano? Você dá pra o Tupper Shop também? Ah! O cara tá perdendo... O cara tá perdendo o limite já comigo, né, meu brother? Perdeu o limite, já! Tá aqui! Não foi ele, não! Foi o outro, foi o outro, pô! Foi o outro! Ô, ô, ô! Olha! Merendo! Ô! Oxi! Que bacana! Uhuuuh! Hahaha! Chupa a polícia! Eita, pega! Me deu ruim! Ah! Ah! Corre! Corre! Não pode, não pode, não pode Bom, acho que agora a poeira já baixou Os policiais já me deixaram em paz Porque o cara tava muito abusado Ele atracutando com aquele taser dele, aquele bandido Agora eu vou ter que ir atrás do meu filho Que roubou meu carro Eu acho que eu tive uma ideia, eu vou invadir a casa dele E eu vou tentar recuperar o meu carro aranha De uma vez por todas Porque não é possível que isso seja legal Isso não pode acontecer quando meu filho roube as minhas coisas A Alequina tá sendo uma má influência pra ele Muito forte Que droga, que droga Aquele pirralho Pera aí, a gente tem que analisar esse lugar aqui Pra ver em que lugar do mapa aqui é isso aqui Deixa eu dar uma olhada Tô recebendo uma ligação Aquele abusado Alô, fala bandido Alô, papai Você está querendo o seu carro? Devolve logo o meu carro, seu bosta Olha, tem uma... A sua Ferrari tem uma roda azul e vermelha Eu vou te mandar a localização, pode ser? Tá bom Ai, que pirralho Tô esperando a localização Vou te pegar, hein, moleque Pirralho, maldito Vou ter que pegar outro carro E ir pra localização onde ele tá Que droga, mano Vou puxar essa moto aqui Porque se eu perder de novo é tranquilo Eu vou recuperar minha Ferrari Lamborghini vermelha, vagabundo Eu tô chegando, mas eu tive uma ideia Eu não vou chegar normal Eu vou invadir ali onde ele tá Então, o que que eu vou ter que fazer, ó Eu vou bolar uma estratégia E eu vou chegar de mansinho aqui, ó Ih, beleza Perfeito, perfeito Vamos, 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 vamos Aqui Ó, ele deve tá por ali, ó Ele deve tá ali em cima, ó Meu Deus, que casarão, velho Tô ouvindo barulho de motor É aqui, ó É aqui, ó Certeza Certeza que é aqui, ó Beleza, eu tô ouvindo barulho de motor Ó, o carro tá aqui O carro tá aqui em cima de mim Meu filho é um pestinha Eu não ensinei essas coisas Ai, não, 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 não Ai, 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 ai Droga Beleza, ó Meu filho tá por ali, ó Ali, ó Ali, ele tá ali, ó Ele tá ali deitado, ele tá ali deitado Aquele pestinha Tá me esperando ali, ó Peguei, vagabundo Pode cair na água não Pode cair na água não Você me roubou Me roubou Sai do meu carro, ele é aquilo Não 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 Calma, calma Vou sair, vou sair, vou sair Aqui que eu vou sair Aqui, ó Toma, que tá velho aqui, né Como é que eu vou tirar meu carro daqui, cara Toma, bandido Bandido Ainda tá funcionando o carro, filho Pelo menos Ai Olha lá, moleque Oxi Me prendeu também Me prendeu também Estão presos Agora o bebê era O bebê era Que controla tudo Eu já sei Pera Ele quer beber Gwen de volta, amor Certeza que é isso Seu bandidinho Eu quero a bebê Gwen de novo Porque ela nunca mais apareceu Caraca, Arlequina Então a gente vai A gente vai ficar preso E você vai lá pegar ela Solta a gente, por favor Solta a gente Não sai Não vai embora sozinho Nunca Que droga, Arlequina Agora a gente tá preso aqui sozinho O bebê aranha vai tentar resgatar a Gwen E vai correr grande perigo Porque ele vai tentar Entrar na escola sozinho Sim, agora a gente tá aqui preso Algemado E não podemos fazer nada Que droga Mas peraí Eu sou o Homem-Aranha Eu posso quebrar essa algema Quebrei, Arlequina Agora você vai ficar aí Algemado E eu vou embora Eu tenho que espionar Aquele bebê bandido Pra ver onde que ele vai Ele deve estar indo lá pra escola Ele deve ter vindo aqui Ele deve estar vindo bem aqui Na escola Tentar recuperar a amiguinha dele Quer dizer A namoradinha dele Já que é dia dos namorados Ele tá se achando O adulto aqui Com a Com a Gwen Agora eu tenho que só encontrar Opa, peraí Peraí Tem que ficar de olho Aqui Pegar a visão De onde é que eles podem estar aqui Eles podem estar A qualquer lugar Dessa universidade aqui Pera, pera Aqui Ninguém Ué Tem ninguém na escola Ó, tem uma moto ali Tem a moto do bebê aranha Ali, ó A bebê aguenta logo ali Bandidinhos De meia tigela Opa Pera, pera, pera Ela não pode me ver Ela não pode me ver Aqui Beleza A bebê aguenta logo ali, ó E o bebê aranha Vai querer liberar ela Opa Logo do ladinho deles, ó Ali Não, não, não Olha isso Estão se falando pela grade Será que ele vai pular a grade? Ah Que pestinha Espirralha muito, salafrário Minha filha Eu vou entrar aí dentro Pra fugir com você Quer ver? Deixa eu ver Salta a teia Ah Erra Consegui invadir esse lugar Você ouviu isso? Você ouviu isso? Corre Corre, corre, corre Deve ser a diretora Deve ser a diretora Corre Corre Olha a diretora Diretora, diretora, diretora Pronto Aqui ninguém vai achar a gente Vem cá Eu fiquei sabendo Que dentro do pátio da escola No estacionamento dos professores Tem uma moto A gente poderia pegar ela e vazar daqui Sim, eu sempre quis Olha esse último moto Vamos Isso Eu invadi a escola pra te salvar Mano Vocês não tem idade pra... Ah Ah Corre Ô papai Ô papai Vocês não tem idade pra isso Seus bandidinhos Corre Corre Seus saraflalhos Eu vou pegar vocês Seus bandidos Nunca Cadê minha moto? Cadê minha moto? Minha moto estava bem aqui Eu vou pegar vocês Seu bandido Volta aqui Crianha Pega, maninha Pega, pega, pega Pega, meu amorzinho Pega, pega Pega, meu amorzinho Vai Vai Corre Volta aqui Volta aqui Tá jogando teia Ah Não tem que ver Não tem nada Ah Que droga Cadê vocês? Ah Pera aí Tem alguém me ligando Filho Filho Aonde você tá Filho Seu bandido Hum Eu acho que eu sei onde é que você tá Seu salafrário Olha só Seu bandidinho Eu vou aí te pegar Tá me entendendo? Eu vou aí te pegar, hein Eu tô chegando perto Aí você fica esperto, moleque Fica ali, ó Tá ali, ó Ha, ha Botem aqui, crianças Botem aqui Daqui, volta aqui Volta aqui Ai, droga Droga, droga Eles tão entrando dentro da delegacia Eles não podem ver que a gente tá com armas aqui Nem lançadores de teia Seus pirralhos, eu encontrei vocês Eu tô sem algema Perderam, né? Seus crianças malcriadas A gente tá dentro da delegacia de policiais Deita, 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 deita Vai dar ruim, vai dar ruim Tem um polícia ali Deita, filha Deita, filha Ele tá ali, ele tá ali Ele tá procurando Ele chutou o tiro Ele chutou o tiro Ele tá procurando Papai, eu não sei o que que era a delegacia Papai Ele tá vindo Ele tá vindo Olha lá, olha lá Caiu Policial burro Deve ter sido aquele bandido Que deu o taser na gente Debochando do nosso super poder Opa Opa Seus policiais Seus policias Tranquilidade total Deixa eu falar um negócio pra vocês Tchau Corre, corre, corre O cara tá atrás de mim O cara tá aqui atrás Eu quero tá aqui atrás Não, bandido Olha só Em minha defesa Aquele polícia Tava atacando o taser em nós Segunda defesa Segunda defesa A gente O meu filho tinha acabado de roubar meu carro E eu tava atirando neles Por isso que vocês ouviram Olha lá, meus filhos ali Aí, ó Fala, filhão Aí, ó Eu gemo ele Pode ser, ó Pode ser, ó Eu prendi o Homem-Aranha Ai, não me prendeu nada, filho Eu posso quebrar isso aqui Em qualquer momento, meu pai Ô, Marcelo, a gente boa Oi, senhores polícia Esse molequinho aqui, ó Esse molequinho aqui, ó Roubou minha Lamborghini, ó Aí, rapaziada Tamo junto A gente vai continuar Tentando combater o crime aqui Desculpa qualquer intromissão Aí na delegacia Mas nós não tava ameaçando A vida de nenhum cidadão aí Tamo junto Jamais Ó, chegou o miojo, ó Fala que gosta de comer miojo Ah, vagabundo Quase, quase Quase Tentando combater o crime Tentando combater o crime E aí